O mercado do arquiteto é bastante amplo e ele busca profissionais capazes de solucionar problemas que vão da simples moradia ao planejamento urbano. Na área da construção civil é possível projetar casas e edifícios mais complexos como escolas ou hospitais, por exemplo. É possível trabalhar com paisagismo projetando jardins, praças, parques e espaços urbanos da cidade. É possível também trabalhar com o projeto de imobiliário, cenografia de peças teatrais ou programas televisivos e ainda trabalhar em órgãos públicos com planejamento urbano, fazendo uma análise crítica da relação da cidade com as pessoas. Os alunos tomam ciência de aspectos sociais antropológicos indispensáveis à adequada proposição dos espaços.